Fala galera, se você não ouviu o primeiro episódio, vai estar um card aparecendo aí pra você, o nome do episódio, deixa eu só abaixar o som daqui, tá bom? E aí, se você gosta de Minecraft, quer mais, é só deixar o like, se inscrever, ativar o sininho pra receber as suas comunicações, e seguir no Twitter, curtir minha página no Facebook, e seguir no Instagram, vai ter que ter uma inscrição, e se inscreva no canal do GabiPot, que ele já começou essa série de Minecraft faz tempo, vai lá no canal dele, que o canal dele é praticamente só de Minecraft. Vamos guardar algumas coisas aqui, que a gente não precisa, dá pra fazer uma fornalha, pra esquentar esses ferros? Não. Pronto, não dá pra fazer uma fornalha, eu vou mineirar mais pedra, então. Deixa eu ver se eu tinha osso agora, pra não, tá bom? Não, com flecha. Vocês lembram que no último episódio, que no primeiro episódio, a gente encontrou lobos, né? Encontramos essa vila aqui. Nós temos ambos o vídeo, né? Encontrando essa vila. Fica aí, senhora imparibonda. O villager. O villager. Duas pedras. Quatro Agora vamos fazer uma fornalha Deixa eu deixar na configura Na fabricação clássica Que é melhor pra eu que já tô acostumado Eu jogo Minecraft há muito tempo Desde a beta Parece que não, mas eu sou um grande fã Foi graças ao Youtube que eu conheci o Minecraft Se não fosse o Youtube eu não ia conhecer Eu comecei a assistir Youtube vendo vídeos de Minecraft Foi meu primeiro contato com o Youtube E agora Tá bom? Eu tenho que pegar carvão Tenho que pegar carvão pra esquentar isso aqui Ou eu posso simplesmente fazer carvão vegetal Pode ser? Posso fazer oito carvões vegetais Então calma aí Senhor Iparimoldas Por gentileza Poderia me dar licença pra poder sair da minha casa? É sua casa também, tá? Minha casa é sua casa Vai Poderia me dar licença, por favor? Por favor, Senhor Iparimoldas Iparimoldas Obrigado Mas não precisava sair da casa assim Ah, você foi ver o pôr do sol, né? É lindo esse pôr do sol, né? Senhor Iparimoldas Iparimoldas Só pensar no Iparimoldas Eparimoldas Iparimoldas 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 7 8 Isso, carvão vegetal. Dá pra fazer oito. Beleza, tranquilo. É só pra esquentar aqueles ferritos bonititos. Carvão, eu tô falando do portuñol. Não é espanhol, é portuñol. Nossa, dei um golpe de karatê aqui no fone, mas tá tranquilo. Sério, eu fiz um pá. Se Lundel suficiente, eu uso essa muda de carvalha, essa muda de abeto aqui, como combustível. Mas acho que vai dar oito, se for certinho. Vai, vamo lá. Ainda sobrou madeira, genial. Isso, vamo esquentar os ferritos pra já fazer umas coisas de ferro. Lembrando que eu tenho uma série de Minecraft junto com o meu irmão, lá no canal dele. Vai lá ver que tá super legal. E tem outras séries com ele também. Vai lá ver. Tá tudo no canal dele. Eu pretendo trazer mais séries em cooperação com ele. Vai lá. 5... 6... 6... 7... Isso! Beleza, mano. Sete ferros. Sete ferros dá pra fazer bastante coisa. Vamo fazer já uma espada de ferro. Que aí, ó. GG. Deixa eu ver. Vou guardar essa espada de madeira aqui, ó. GG. Isso! Tem duas madeiras. Dá pra fazer o stick. Aí fazer uma picareta de ferro também. E um machado de ferro. Não, não dá não. Porque faltam só dois ferros. Então guarda. Guarda. E guarda. Isso. Vou precisar de um baú maior. Mas isso aí, vou ter que pegar mais madeira pra isso. Tá bom, beleza. Tranquilo. Vamo ver se a gente encontra alguma coisa aqui nessa mina. Vamo ver se a gente acha nossos inimigos mortais pra conseguir encontrar osso. Pra pegar o osso deles. E aí conseguir... E aí conseguir... E aí conseguir... E aí conseguir... Domesticar o lobo. Cadê meus inimigos mortais? Apareçam! Eu sou o Otaku. Cadê vocês, Esqueletos? Sério, tem vários vídeos de Naruto e Dragon Ball aqui. Dá pra identificar que eu sou Otaku mesmo. Cadê eles? E aliás, eu gosto de outros animes também, como Naratsuno Taizai, Boku no Hero, One Punch Man... O que você tá fazendo aqui, senhora Ipanibolda? O que você tá fazendo aqui, senhor 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 Ipanibolda? Ali, já vi. Já vi Esqueleto. O que você tá fazendo aqui? Não olhe nos olhos do Engen, meu. Não olhe nos olhos do Engen, né? Isso, acho que ele não me viu. Esqueleto me viu. Então morre, Esqueleto. Isso. Dropou osso. Dropou, mano. Dropou osso. Ali, mais um Esqueleto. Eita, morri. Eu morri pro Esqueleto, eu não tô acreditando nisso. Se eu não vai matar o senhor Ipanibolda, então. E vem cá, E vem cá, Esqueleto. Ah, Otaku pedido. Morra. Boa. Ipanibolda, você tá bem? Eita. Fui flechado. Morre, Esqueleto. Ah, seu Otaku pedido. Boa. Ipanibolda, você tá bem? Quase que o Zubi te matou, né? Ainda bem que eu protegi você. Se eu não tivesse aqui pra te proteger, eu não sei o que aconteceria com você, hein? Você ia virar um zumbi aldeão. Ou aldeão zumbi. Tanto faz. Eu vou ver se eu consigo achar um lobo pra ter um dele aqui. Que pra quem não sabe dele, é meu cachorro na vida real. Cadê? Lobinho? Lobinho? Cadê você? Eu tenho um osso pra te adotar. Você não é o senhor em Parimoldas. Ele usa roupa verde. Então, tá. Você é só um cara normal. É o senhor em Parimoldas. É o senhor Ronaldo. Senhor Ronaldo. Senhor Ronaldo. Senhor Ronaldo. Deixa eu comer... Deixa eu comer essa batata. Batatinha. Não é batatinha assada, mas é bom. Cadê? Deixa eu comer um pão, então. Pão delicioso. Cadê, mano? Cadê, mano? Eu jurava que tinha um lobo por aqui, mano. Vocês viram no último episódio? Será que os gatos mataram os lobos? Gatos miseráveis. Não vem miar pra mim, não, gato. Eu sei que foi você. Você tá bem suspeito pra mim. Se vocês acham que foi o gato que matou os lobos do episódio passado, comenta gato matou os lobos. Se você acha que não, faça. Comenta tipo... Ah, sei lá. Os lobos deram spawn. Que eu acho que foi isso mesmo. Pronto. Mano. É sério? É sério que os lobos sumiram? Sumiram. Eu demorei tanto tempo pra voltar nesse save que eles sumiram. Eu vou ter que procurar eles. Tudo bem, porque a minha casa já tá... Já tá... Já tá salva. É só me matar que aí eu volto pra minha casa. Tudo bem. Tranquilo. Ali um lobo. Vamos ver se ele vai aceitar. Eu tenho três ossos. Vamos ver se ele vai aceitar os três. Vem cá, lobinho. Aê, aceitou. Senta. Isso. Bom garoto. Eita. Não, não morre. Não morre. Não morre. Talvez seja a carne aqui. Vitor. O quê? Você esbarrou aqui. Eu errei. Desculpa. Desculpa, tá? Desculpa. O lobo tava esquindo? Tá, ele teleportou até. Onde era a minha casa mesmo? Não é essa, né? Não, é parecida. Onde era a minha casa? Por fora é parecida com essa, mas não é por dentro. Então só pode ser... Vem aqui, lobo. Ali. Não se perde de mim, tá? Ali, o osso do meu velho inimigo. Boa. Não, não é essa. Acho que é aquela ali. É essa daí mesmo. Isso. Bem-vindo a sua nova casa, lobo. Eu sei, isso aqui é uma casa temporária. Eu ainda vou aumentar isso daqui. Mas vem. Eu ainda vou aumentar essa casa. Relaxa. Mas por enquanto você fica aqui. Sentado, bonitinho. Senta. Senta. Dê animal. Senta. Boa. Vou esquentar uma batatinha aqui pra nós. Pra nós. Vamos colocar o... Trigo aqui. Semente também. Isso. E o osso. Batata. Batatinha assada. Você teve lição ontem. Você teve lição ontem. Eu fui pro lado. Tá. Pronto, batatinha assada. Incrível, como no segundo episódio já tem o Armas de Ferro, vamos esquentar essa carninha aqui, carne de porco assada, cozida, quer dizer, carne de porco cozida, isso. Tem que comprar um frango assado lá no assadão 10, então a prova tá finalizada. Quem terminou, terminou, quem não terminou pode chorar, pode chorar ali na frente, dobrando a direita, a porta azul. Que injusto, não deu nem o tempo de fazer a primeira página. Aí, você tá aprovada, passou na prova. Acho que se eu pegar essas tochas aqui, não vai se importar, né? Pô, pelo amor de Deus. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos continuar, né? Finalmente estou trazendo séries que ninguém esperava que eu ia trazer, como o Ben 10 e Minecraft. Ninguém esperava, ninguém mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau. Pronto, vamos fazer umas amarduras que faltam. Pronto. Vamos fazer um capacetezinho aqui. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí